Aqui no baili da Novo Alanda Mas pode vir, que a nossa festa é VIP Se você for pirã, não precisa de convir Aqui no baili da Novo Alanda Novinha aqui na malha vivi batendo cabeça Pra quem quer lavatar e distribuir buceta Vem novinha que eu tenho o que tu deseja Quer andar nas setecentas ou na XJ6 Vem novinha FG tem o que tu deseja Vem vir na lavoura da XJ6 vermelha Aqui no baili da Novo Alanda É na malha É na malha onde ela toma essa putaria Novinha joga na cara É na malha É na malha onde ela toma essa putaria Novinha joga na cara Que no baile tá na bolanda Bondido malhão, bondido malhão, bondido malhão é que faz gostoso Ai, ai tá gostosinho, tá gostosinho, tá gostosinho, tá gostosinho, tá gostosinho Bondido malhão é que faz gostoso Que no baile tá na bolanda Peco, peco, território, eu fudo, eu sou porra Quica, senta, joga depois prende, vai dar a buceta pro bonde da FM Quica, senta, joga depois prende, vai dar a buceta pro menor da FM É possível, vai me dar a buceta Tem cara de santa e gosta de putaria Quem vê assim, acha que ela é de família Quem vê assim, acha que ela é de família Então joga, quica, senta depois prende, vai dar a buceta pro bonde da FM Quica, senta, joga depois prende, vai dar a buceta pro bonde da FM Vai lida na bolanda Tudo sul da FM, onde rola putaria Traz o ischa, a marula, o lança e as balinha A teixeira tá em festa e do peito pra tu ver Vem peco, peco, território, peco, território Filha chore mas não vê Vem, vem novinha, vem, vem novinha Eu fudo o sul da FM, no bique da putaria Vai lida na bolanda É o Rodrigo Gordinho e Rodrigo Fox Vai bora Com a tropa da Nova Holanda Tá ligado, a firma é forte O LC tá dracoz Motoboy tá dracoz O jovem tá dracoz RN tá dracoz O shake tá dracoz O LK tá dracoz Pode reparar o pescoço Tem um terço para a sorte O Manuka tá dracoz O louco tá dracoz O ED tá dracoz O DH tá dracoz O L tá dracoz O Gordinho tá dracoz O Rodrigo Fox de lacoz Anderson tá dracoz Pode reparar o pescoço Tem um terço para a sorte Vai lida na bolanda Gordinho Desse jeito cê me deixa louca Botando a piroca toda na minha boca Eu sei que você gosta Eu chupo ela toda Só eu não tenho trazem Sou eu do outro O DJ Rodrigo gosta das novinha louca O DJ Rodrigo gosta das novinha louca Gosta, 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 gosta Gosta das novinha louca Gosta, gosta, gosta Gosta das novinha louca Bate, bate, punhenta Com o peru dentro da boca Que bate, punhenta Com o peru dentro da boca O pai já tá ligado A mãe sabe a filha que tem Eles estão achando Que ela não dá pra ninguém Mas o Rodrigo tá ligado E o Gordinho já sabe disso Que o Sheik, como escondido O L, como escondido Raposão, como escondido Russão, como escondido MG, como escondido Geral já tá ligado Que essa mina é um perigo DC, como escondido O Cheddar, como escondido Geral já tá ligado Que essa mina é um perigo Soró, como escondido GG, como escondido Gordinho, como escondido O Anderson, como escondido O FU, como escondido Que no Baile da nova banda Vem, vem, vem que tá o ferro Todo o daquilo é gostosinho Essa é só vir pra beber No pagode do Flavinho Vem, vem que tá o perigo Vem, vem que tá o perigo Vem, vem que tá o perigo Tu não sabe onde é debaixo Da lona do cico Quero ver você descer novinha Tá um perigo Desce com a mão na xereca Olhando pro DJ Rodrigo Desce com a mão na xereca Olhando pro DJ Rodrigo Vem, vem, vem fazer amor Vem beijar na boca Vem que eu sou do bonde Das porra louca Vem que eu sou do bonde Das porra louca O DJ Rodrigo gosta das novinha louca O DJ Rodrigo gosta das novinha louca Gosta, 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 gosta Gosta das novinha louca Gosta, gosta, gosta Gosta das novinha louca Que bate, bate, punheta, com piru dentro da boca Que bate, punheta, com piru dentro da boca